Eu era homem alto, corria veloz, era teu filho, dançava em ti, na barreira subia a ti, ouvia o leão antes de atacar, dançava a bater pés na terra quente, um só com a terra quente, ardia nos pés fogo, fogo o meu espírito sobre o sol. Corri com o meu filho mais pequeno nos braços, eu correi pressa ao Criador, olhei a praia cheia de sangue, ondas do mar misturadas com sangue, espumas das ondas com feridas de sangue, e homens secos levavam bravantes nos os homens, não socorriam homens, mulheres, velhos, crianças, morriam devagar na areia sobre o sol forte, e passavam por eles que batiam com o pé nas bocas. Portugal, São Jorge, Santiago...